Mas existe alguma discussão interna no governo de acabar com o caráter público da CITEC, transformar em uma empresa? O que nós pensamos, enquanto eu estava abordando no sistema, acompanhando mais próximo do CITEC, o que eu estava pensando era o seguinte, o CITEC tem uma operação muito dificultada em função dessas exigências. A gente compreende as exigências, óbvio, claro, mas a ideia seria excepcionar a exigência para a atividade industrial, projeto industrial. Porque imagina você fazer uma licitação para contratar um serviço de um projeto de um chip. Se você coloca, publica no edital, o que o seu chip vai fazer? Você falou para o concorrente lá que você vai entrar com um chip que vai sair daqui a um ano, que não funciona. Se você depender de compra pública no ritmo que ocorre para suprir uma indústria que tem mais de mil itens de insumo, mas, olha, gente, você não tem ideia da complexidade. Tem gases que circulam ali que matam a gente em 10 segundos. Um sensor daquele se der problema, por mais perfeito que seja o seu sistema de manutenção, de supervisão, de acompanhamento, de supervisão, de acompanhamento, não cai entre nós e o... Então, o CETEC, eu acho que tem que manter as regras de compras públicas para cadeira, mesa, papel, limpeza, segurança. Esse caso dá. Agora, para a sua atividade principal, que é projeto e fabricação... Essa discussão já tem mais de um ano que vocês vêm... Mais de um ano. Eu me lembro que ele veio da época ainda do Rogério Santana, né? Mas a diferença é essa agora. O que que ocorreu? O MCT já está operando a fábrica. As dificuldades começam a surgir. Essas dificuldades vão demonstrar para o governo, porque o governo, não vou nem dizer que é sócio, é dono da empresa. Então, você vai querer uma empresa de governo que não opera porque as próprias regras estão jogando contra a empresa. Então, eu acho que isso... E agora começa a operação real. Então, terminou a revisão dos equipamentos. Revisão dos equipamentos, vocês têm uma ideia? Nós tivemos que supor quais são os itens de manutenção que você tem que prever na recitação o que você está comprando. Não pode chegar lá, abrir. Já passou. Então, nós tivemos que supor que você precisaria substituir bomba, natural, válvulas, natural, chaves, algumas... Tiveram que fazer um trabalho de engenharia reversa. Reversa, sem poder abrir os equipamentos, porque os equipamentos estavam fechados. Só pode ser aberto na sala limpa. E a empresa só queria transportar depois que a gente terminasse todo o processo de licitação. Depois que tem um contrato feito. É, claro. Então, aí, o que você faz primeiro? Esse é o problema. O governo é sequencial. As empresas, no mundo real, isso ocorre simultaneamente. O equipamento está chegando, você já sabe quem vai revisar, está lá e dá o treinamento. O governo é sequencial. E seria mais simples excepcionar a regra de compras do que mudar a personalidade língua do Centec? A questão da mudança fura um pouco essa história que eu lhe comentei do Centec ser vinculada a programas de interesse de governo, que são vários. Mas nem que eu fizesse via uma fundação... Não, por isso que eu pergunto. Fica difícil para o governo depois subvencionar a empresa. Eu acho que é o que a gente... O que eu imagino, assim... Eu imagino que com o passar dos anos vai correr as duas coisas. Você se excepcionaliza por um tempo para operar. Efetivamente, operar. Isso não dá para você fazer isso. É muito real. Não dá. Não estou nem falando de competitividade contra a empresa. Não estou falando isso, não. Estou falando o seguinte. Tem o projeto de governo, você quer contratar o projeto. Você vai fazer o projeto. Bom, o projeto você tem que fazer máscara no exterior ou você tem que contratar um bloquinho para usar no projeto para ser mais rápido. Senão, também, você não pode... Se não, você precisa pensar do zero, folha branca. Aí, como é que você contrata isso? Licitação? Se você contratar e falar o que quer, você vai lhe para o projeto. Você está... Está abrindo toda a sua estratégia de... Mas, órgão público, teoricamente. Mas... Chegou! É real para esse mercado. É real para esse mercado. No tempo que você participou, chegou a haver tratativas em relação ao TCU, por exemplo, para tentar fazer com que o TCU entendesse a situação agora? Não. O TCU está entendendo isso, o CGU, o TCU, eles estão entendendo. Porque uma coisa é você ficar discutindo a obra, discutindo com eles, se a parede está assim, está assada, fechou. Outra coisa é quando você vê uma sala limpa. Maior do Brasil hoje. Dois mil metros quadrados. Todo o suprimento que você tem, toda a infraestrutura. Quando você vê o tamanho da caixa d'água que você precisa para aquilo ali operar. Regulações de gases circulando ali. Número de pessoas altamente especializadas. O aparato que você tem que ter só para entrar na sala. Você não pode entrar com um caderno aqui, não. Você tem que entrar com um caderno que vem limpo e protegido para entrar na sala. As coisas mais se imploram, entendeu? Então, o pessoal também vê que você não está falando de algo que não é mundo normal. É algo diferente mesmo, entendeu? Então, eu creio que isso aí faz parte desse entendimento que o país precisa ter. Para mim, essa indústria, eu brinco muito, que essa indústria é uma indústria de países desenvolvidos. Então, quem sabe, isso não vai ser a ponta de lança para o Brasil dizer não, eu quero ser desenvolvido. Então, eu tenho que ter recursos humanos, capacidade, especializado em todos os níveis. Eu tenho que ter governantes também adequados. Eu tenho que ter logística de importação, exportação adequada, transporte, infraestrutura. Então, você tem que ter realmente um ecossistema favorável. Então, a ideia do CETEC, eu acho, passando essa fase agora, pré-operacional para operacional, tem que ter essa mudança. Tem que viabilizar a operação prática do jogo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não dá para entrar no jogo. Então, você ou recride e fala, não, vai ser laboratório. Ok. Problema nenhum. Belo laboratório. Tem exemplos disso aí, muito também. Na Europa, nos Estados Unidos. Um laboratório hiperdimensionado, mas não laboratório. Não, não é perdimensionado, não. Você tem laboratório com sala de 10 mil metros quadrados. Nossa. Sala limpa, né? Sempre que a gente faz isso aí. Toda aquela infraestrutura, você... Agora, aí é dizer, não, o Estado não vai sustentar para sempre algo que eu acho que... Sabe, que no fundo é um meio do caminho. É ficar... Então, como eu falei, tem essa opção... Isso tem uma repercussão na balança comercial. Cada decisão que você toma em relação ao futuro de um país, você tem que pensar economicamente também... Você tem que pensar no investimento que você já fez no futuro, tá? Então, o CETEC, para mim, tem uma grande oportunidade de ser realmente um órgão aglutinador, empresa aglutinadora dos produtos de alta tecnologia do futuro. Não é... Não é parceiro. Laboratório. Tem atividade para perder? Tem. Mas não é parceiro. Laboratório. Aí entra, tá, e o que fazer? Aí, o governo vai ter que, normalmente, manter o investimento, recurso por uns anos, dois, três anos no máximo, fazer um upgrade, estruturar para fazer um upgrade, e buscar sócios. Pergunta da ordem de coisa. O que nós estamos falando? Como é que, quanto custa empurrar essa coisa para frente? Olha, aí é muito, muito variável, muito difícil ainda te dar uma noção. Mas, efetivamente, não pode ser um orçamento menor do que 50 milhões de dólares. Para você rodar o CETEC, quando nós fizemos um estudo, já, há anos atrás, antes de 100 custos do Brasil, a gente estimava que, com 10 milhões de anos, você operava o CETEC. Operar, o que significa desenvolver. Mas hoje, gente, eu acho que precisa mais. Por quê? Os projetos que o CETEC tem envolvido, são projetos de grande monta, que vão demandar, realmente, além da design housing poderosa, não são projetos simples, design housing realmente forte, também é uma indústria pesada. Então, vai ter, você vai ter que fazer, realmente, a sua parte de produção, vai ter que ser muito eficiente. E aí, vai demandar, realmente, recursos. Falei para vocês, 50 milhões de dólares, por que, Zan Gerardo? 2, 3 anos, com 20 milhões de dólares adicionais, tira a parte operacional, só para investimento, só para melhoria, upgrade, você consegue ter uma empresa que não operam com muito tempo. Porque, na fase de construção, foram feitos upgrades, para que você não fizesse depois. Então, houve uma melhoria, no sistema de água, a água está pura, até foi um problema nenhum, ficou um tempo sem dar manutenção, arrebentou as bombas, se estourou a bomba, qual a pureza da água? Não dá mais a pureza da água. Estou, queimou a lâmpada, de radiação, é lá para o Dr. Violeta, para matar, é o processo de limpeza mesmo de água, tá? Tem que matar, bactéria, nicola, blá 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 blá, mas se queimou as lâmpadas, não matou mais a lâmpada. Aí fala, não, tem que fazer a distração. Qual o prazo? Não dá para funcionar em ritmo estatal. Isso é nítico. Com tecnologia de ponta é... Não, tecnologia de ponta é outra história, né? Então, mas, olha bem, é isso que eu comentei com vocês no início. Grande parte da tecnologia que a nossa indústria precisa, não a indústria que fabrica, a nossa indústria, que é a grande pirante, que é a indústria de bens, bens de capital, a indústria eletroeletrônica, a indústria de telecom, sem técnico, com SIX, teria a condição de suprir.